Então, vamos começar. Para já fica aqui só um aviso. Como estamos a falar de uma plataforma de negociação, podem surgir aqui alguns instrumentos que configurem aqui alguma alavancagem ou possam possuir aqui algum nível de risco que possa não ser adequado ou ser adequado para alguns perfis de investidores. Também sou uma advertência, esta apresentação é meramente informativa, não pretende ser uma proposta de investimento, nem contém um elemento que suscite uma publicidade ou serviço de advisory. Portanto, é meramente formativo e informativo. Dito isto, então passemos aqui à apresentação. Antes de tudo, bem-vindos a todos. Vamos tentar que isto seja uma apresentação mais ou menos interessante. Vamos criar aqui alguns períodos para vocês colocarem algumas questões. Se eu disser alguma barbaridade, também, por favor, tenta-me corrigir. Isto é o final do dia, ainda não é final de semana, não tenho essa desculpa. Portanto, pode surgir aqui algum elemento enviesado. Portanto, qual é a ideia? Falarmos um bocado como é que correu o final do ano passado e, principalmente, todo o ano e ter aqui algumas lousas ou perspetivas para o resto do ano. Portanto, estamos a ter aqui um início de ano, como vocês têm estado a repararem muito bem, algo volátil, não é? Em que o maior risco tem sido, para já, o ajuste e a queda dos preços dos ativos financeiros, sobretudo aqui na componente das mercadorias e das ações. E se olharmos para aquilo, aquilo que é o conjunto dos retornos ou dos ganhos e perdas acumulados durante 2015, e em 2015, observamos que, por exemplo, isto são resultados na própria divisa, na moeda, não está tudo convertido para o euro ou para o dólar, nem se refere aqui ao retorno acumulado. Isto é a variação do índice, por exemplo, quer de ações, quer de obrigações, e respectivos rendimentos, como, por exemplo, os dividendos para as ações ou as obrigações. Portanto, só são variações de cotações entre 31 de 12 de 2014 e 31 de 12 de 2015 na sua moeda. Então, nesta perspectiva, podemos verificar, por exemplo, aqui, o índice de ações de Copenhaga, teve um ganho de aproximadamente, olhando aqui, 36,23% em croas dinamarquesas. Depois, por exemplo, a bolsa da Rússia, o Moscovo, teve quase 30%, mais, perfeitamente 30%, mas se tivéssemos que contabilizar aqui, por exemplo, a desvalorização do rolo face ao euro, provavelmente já não se situaria aqui, mas alguns mais neste ponto. Uma perspectiva mais interessante, e como a maior parte de nós investe mais em euros, provavelmente faz sentido olhar aqui, por exemplo, para o Psi 20, que apesar de uma pequena capitalização, teve aqui quase 18, 17,5 ou 17,3 quartos, conseguiu ter aqui um ganho superior a 10%, conjuntamente com, por exemplo, uma belga. É interessante verificar, e se olharmos aqui também, por exemplo, o dólar-índex, portanto, o índice do dólar contra um cabal de moedas, também teve aqui uma valorização bastante interessante. Se observarmos aqui o conjunto dos ativos com retornos positivos, estamos a falar aqui relativamente a tudo o que são ações, mercadorias, basicamente isso, não estão contempladas aqui as obrigações que tiveram uma variação, uma muito próxima de zero, entre zero e meio por cento, portanto, não andam muito longe daquilo que são as remunerações dos depósitos a prazo do centro da Europa, pela componente negativa, é interessante ver que se situa aqui o conjunto das mercadorias, existe aqui o índice de Atenas, mas grande parte das mercadorias e, sobretudo, as energéticas. Pondo isto numa outra perspectiva, como dizia há bocado, a variação da moeda do ativo não está na forma de retorno absoluto, pelo que, por exemplo, poderemos ter aqui um índice com retorno positivo, mas uma depreciação na sua divisa pode arredondar num determinado prejuízo, como, por exemplo, não tenho bem a certeza, mas penso que possa ser aqui o exemplo do índice rosso. Portanto, no conjunto, podemos verificar que o PC20 até ficou aqui bem classificado, relativamente, para quem investiu na componente das ações, provavelmente, teve ainda, conseguiu, com alguma estratégia de diversificação, não muito concentrado, até conseguiu ter aqui alguma capacidade de gerar, ou de obter aqui, alguns ganhos. Já para quem esteve mais investido, ou quem persistiu muito, ou acreditou nas matérias-primas, foi mais complicado conseguir, para já, uma, ou em algumas divisas mais relacionadas com as economias emergentes, foi mais difícil, ou mais complicado, gerar aqui algum retorno. Portanto, o quarto trimestre manteve aqui uma evolução menos positiva, se olharem aqui, vamos, aqui temos o year to date, vemos que o PC20 teve uma variação de 10,7%, por exemplo, o Futsi teve, o Futsi MIB, portanto, não é, estamos a falar aqui, da bolsa italiana, teve uma variação de 13%, e o DAX 9,6%, portanto, conseguimos ultrapassar aqui um bocado o DAX, se estamos a focarmos relativamente a 2015. No primeiro semestre, mesmo assim, também, tínhamos estado a acumular um ganho de 15%, mas no segundo tivemos uma perda. E se virmos com mais detalhe, em termos trimestrais, efetivamente, o grande desempenho do ano foi aqui no primeiro trimestre, em que a bolsa portuguesa teve um ganho de 24%, quase atingiu os 6 mil pontos, agora estamos mais próximos dos 5 mil pontos, teve um ganho de 24%, portanto, quem esteve mais próximo foram os italianos, e aqui o DAX, mas o resto dos trimestres, 2º, 3º, 4º, portanto, tivemos a ter aqui alguma erosão deste valor, e que fez com que encerrássemos com uma variação de 10,7%. Portanto, no global, para quem investiu na bolsa doméstica e de uma forma diversificada pelo PSI, provavelmente conseguiu ter aqui um retorno interessante, diversificando, então, pela bolsa italiana, o DAX alemão, o Eurostock 50, por exemplo, já também teve um retorno simpático. Já relativamente ao S&P, por exemplo, já tivemos aqui uma perda de 0,7%. Portanto, no conjunto dos retornos, foram retornos acumulados para 2015, tivemos aqui ganhos de 2 dígitos, portanto, bem acima daquilo que é o objetivo de inflação do BCE, que se encontra próximo dos 2%, e na realidade deve estar com os atuais CPIs e os preços de consumidores, deverão estar próximo dos 1%. Estes índices, como o Eurostock 50 e 600, tiveram como resultados mais tímidos, mas mesmo assim muito interessantes, mas para o risco que representam, ficaram abaixo, por exemplo, de 1% e 20%. Fatores que mais influenciaram a tomada de decisões dos investidores durante 2015, sobretudo, destacamos aqui, relativamente à China, fomos convivendo aqui com a atividade, com o abrandamento da atividade económica, as suas exportações e depois, durante o verão, esta questão da evolução do mercado de ações. Mais para a frente podemos ver aqui um bocado. Relativamente à Grécia, isto penalizou um bocado, sobretudo, o segundo trimestre, sobre aquela questão que teve a ver com o seu ex-ministro das Finanças e depois a questão política e da reeleição, também teve aqui algum impacto. Penalizou, sobretudo, assim, de memória o segundo trimestre e depois também a expectativa quanto à subida da taxa de juros, esperava-se que fosse em março, depois foi havendo um adiamento e que teve um corolário em dezembro do ano passado. Vamos ver se não temos agora que fazer uma, novamente, reduzir a taxa de juros. O que eu disse é meramente especulativo. Continuada a aceleração na queda das cotações de preços das mercadorias, como vamos ver nos gráficos mais à frente, não houve reação por parte dos preços das matérias-primas no sentido de inverter a tendência. Manteve uma tendência, a volatilidade foi baixa, o conjunto de máximos, mais baixos, mínimos, mais baixos, portanto, não conseguiram alterar, infletir a tendência de queda. A estagnação da produtividade das receitas e das margens, isto é relevante, o ponto é relevante para as empresas poderem expandir os seus EPS. EPS significa earning per share ou ganhos por ações. Portanto, para aqueles investidores que investem nas empresas ou procuram as empresas que têm crescentes e sustentados ganhos por ação é bastante relevante. Portanto, e a estagnação do crescimento ou aos menores crescimentos dos EPS tem impacto naquilo que é a evolução dos índices de ações. No segundo semestre, uma crescida de volatilidade, principalmente durante o verão, como vocês se lembram, quando a bolsa da chinesa, finais de julho, agosto, teve, depois de uma subida de quase 100% num trimestre, começaram a fazer, anularam os ganhos. Portanto, estão bem recordados que a 24, salvo erro, 24, 56 de agosto, tivemos aqui mínimos de 2015. Portanto, isto aqui fez com que começássemos a ter um acréscimo de volatilidade. Depois, os atentados terroristas que pontuaram no início de 2015 e depois no último trimestre, quarto trimestre do ano, também entrou dentro dos noticiários e aumentou aqui, também condicionou aquilo que é a formação das expectativas dos investidores. Em termos da evolução do Eurostock 600 e a relevância aqui, que teve um ganho de 6,79% ou 6,8%, então um ganho é quase, é mais de 3 vezes a meta de inflação do BCE. Podemos verificar que no acumulado de 2015, o bom desempenho veio sobretudo aqui das viagens e lazer, serviços financeiros, portanto, alimentação e bebidas. Aqui a construção e materiais de construção já começaram a ter aqui alguma relevância dentro do top 10. Os cuidados de saúde, tecnológica, os seguros e principalmente aqui também podemos ver que o setor automóvel começou a ter alguma relevância e que iniciou-se forte no primeiro trimestre e depois foi esbatendo, mas mesmo assim começou a ter alguma recuperação e foi relevante. Já na parte de baixo, verificamos aqui que os recursos básicos, como algumas matérias-primas de base, tiveram quedas de quase, este setor teve quedas de quase 35%. Aqui estaremos a falar sobretudo aquelas, Rio Tinto, Abilitan, aquelas empresas que estão mais relacionadas com o setor minário e extrativo. Petróleo e gás teve uma queda de 8%, não foi tão proporcional como a queda do preço do crudo, porque a maior parte das petrolíferas não dependem só da extração e da produção, mas também das duas fortes áreas como, por exemplo, a refinação, a composição de produtos finais, como por exemplo os lubrificantes e a própria distribuição. Portanto, é um modelo de negócio muito mais, que não está tão dependente da extração de petróleo. É interessante verificar que, novamente, aqui a banca, a representar uma queda de quase 3% do setor financeiro, vai-se refletindo das baixas taxas de juros que contribuem menos, portanto, a margem de juros a contribuir cada vez menos ou mantém a baixa contribuição para o produto bancário. Portanto, como vimos há bocado em Toro Stock 600, viagens de lazer e serviços financeiros, depois uma perspectiva mais negativa, oil, gas, as utilities e os recursos básicos. Utilities é, por exemplo, empresas que prestam os serviços de grande consumo, como por exemplo de eletricidade, água, saneamento. Relativamente ao S&P 500, não estamos a falar aqui do quarto trimestre, ou se quisermos dizer é quarto trimestre no acumulado, mas o que interessa aqui é o year to date. No acumulado, o S&P teve uma queda de 0.73, em que verificamos, portanto, é mais, entre os ganhos e as perdas, é mais homogéneo, não está tão concentrado como só nos ganhos, podemos verificar aqui, como verificou-se no Eurostock 600, é natural, porque fechou negativo, enquanto o Eurostock 600 fechou com ganho, portanto, é natural que a área de perda tenha sido meio, haja mais nomes nos setores e seja numa quantidade muito próxima aqui dos ganhos. Mas, quase tendo duplicado, vemos aqui o Home Entertainment e aqui os serviços de internet. Sobretudo aqui temos aquelas empresas como a Google, a Alphabet e a Apple. Aqui a dominará, sobretudo, os dois primeiros lugares. Vemos aqui também os materiais de construção. Isto é relevante para começar a mostrar alguma tração com o mercado imobiliário nos Estados Unidos, principalmente o residencial, começou a ganhar. Numa perspectiva mais negativa, podemos verificar que aqui o fuel e o carvão tiveram perdas maiores. Depois, relativamente aos casinos, à transformação de metais, oil, gas, portanto, tudo o que está mais correlacionado com os preços das matérias-primas, sobretudo, de base como o... o iron ore, o carvão, tudo o que venha da mineração do solo a afetar aqui de uma forma mais negativa e com menos contribuição para o portfólio dos investidores. Portanto, em termos... Colocando agora em perspectiva e visualmente, podemos verificar que as ações tiveram um bom desempenho no primeiro trimestre e passaram o resto do ano depois a ter aqui um desempenho menos positivo. Podemos verificar que atualmente já poderíamos estar mais próximos deste ponto. Relativamente ao Eurostock 50, pronto, também mais ou menos do mesmo e fomos tendo o resto do ano mínimos mais baixos e máximos, um máximo mais baixo sequencialmente ao outro e agora estamos aqui a lutar por volta dos 3.000, 3.100 pontos. Relativamente ao S&P 500, portanto, vimos aqui o DAX, o S&P, o Eurostock 50 e o S&P 500. Vimos que ele passou, enquanto tivemos, durante o primeiro trimestre, uma grande subida na maior parte dos índices europeus, aqui tivemos quase a maior parte do ano lateralizados, aqui no final do terceiro trimestre, com a questão da China, tivemos aqui uma rápida queda, uma recuperação, tivemos aqui um duplo V e agora provavelmente não andaremos muito longe de alguma dificuldade em se manter acima dos 2.100 pontos e agora estamos aqui a conviver próximo dos 1.970, 1.950 pontos, a ver qual é o sentido. Porém, ainda não temos um mínimo que supere o mínimo de 2015, o que para já vai sendo construtivo. Podemos verificar agora uma perspetiva de 6, 5, 6 anos, passamos dos 665 pontos para os 2.136 pontos. Portanto, no global, temos aqui que, nesta perspetiva de 5, 6 anos, o S&P, portanto, mais que duplicou. Se nos concentrarmos, por exemplo, 2010 até 2015, portanto, estas faixas, aquelas que vimos atrás, têm a ver por cada trimestre, portanto, mais do que duplicou. A pergunta é, e os resultados das empresas duplicaram em termos de receitas e em termos de EBITDA e resultado líquido? É algo interessante para se acompanhar. Os principais suportes agora, para já, se continuarmos estas quedas e revisitarmos os mínimos de 2015, poderá haver, isto é discutível, algum concentro dos 1790 ao 1575. Vamos ver a capacidade que o S&P tenha para se poder mover. Outra perspetiva também de ver o S&P 500, portanto, temos aqui uma valorização bastante interessante. Mais relevante aqui, neste cenário, é mostrar que estivemos a trabalhar até o final do ano com PIs de, portanto, os Price Earnings, o que é que é? Cotação 2.100 pontos, ou neste caso 2.044 pontos, a dividir pelo conjunto dos resultados das 500 empresas, vai dar aproximadamente 16 vezes, portanto, 16 vezes a cotação do S&P. A média andará, provavelmente, por volta dos, se olharmos para estes valores, estamos aqui em 15.70 nos máximos de 2007. Aqui na bolha tecnológica andava nos 27.2, mas, provavelmente, temos aqui, são mais ou menos estas perspetivas. Com os 1.527 o Price Earning era 27, quando 1.565 era 15.70, quando 2.044 o Price Earning é 16. O que significa que a subida foi suportada sobretudo pela componente dos resultados. Houve uma expansão dos resultados que suportou estas valorizações. E, neste momento, apesar de estarmos por volta dos 1.970, provavelmente poderemos ter ajustado um bocado este múltiplo, portanto, estaríamos mais próximos aqui dos 15.7 do que propriamente nos 16. Portanto, em termos relativos, há uma explicação para esta valorização e não se pode dizer que tenhamos atingido valores de bolhas, de uma bolha, ponto. Há outra forma também de observar isto, que é a capitalização, para ver se o mercado está caro ou está barato, neste caso, relativamente ao euro, porque o S&P 500 é o mais escrutinado, é o que tem mais informação. E, nessa perspectiva, vale a pena ver que, em termos daquilo que é o resultado capitalização bolsista do S&P 500 face ao PIB, em julho de 2015 andava nos 124,60. É interessante verificar que, em dezembro, 31 de dezembro, este valor tinha caído para 118,3. Portanto, andamos aqui entre o segundo desvio padrão e o primeiro desvio padrão. Porquê é que utilizamos aqui o Wilshire 505 mil, a dividir pelo PIB? Mais ou menos um dos indicadores que alguns investidores utilizam, como, por exemplo, o Warren Buffett. Portanto, a média andaria aqui próxima dos 72,4%. Atualmente, provavelmente, estaremos aqui entre os 115 e 110%, ainda entre o segundo desvio padrão e o primeiro. SD significa Standard Deviation, portanto, segundo, primeiro. Portanto, no sentido próximo aqui do primeiro desvio padrão, diria eu, mas ainda um bocado afastados da média, porque, provavelmente, a expansão das empresas o permite. Outra forma de olharmos, através do CapShiller, portanto, vamos utilizar aqui o Price Earning ajustado do ciclo de crescimento. E, nessa perspectiva, estas são as taxas de juros de longo prazo. Então, pronto, e considerando aqui os valores do S&P, verificamos que, em termos relativos, e a mensagem, basicamente, é essa, é que os mercados não estão tão baratos, não estão tão caros como anteriormente, mas, neste momento, provavelmente, estão a comportar, ou poderão justificar, esta queda. Para comparar também, isto é um slide de setembro de 2015 que vos apresentámos também. Na altura, o S&P estava mais próximo dos 2.000 pontos e o EPS, aqui, nos 112.50. Agora, no final do ano, portanto, tivemos a recuperação do S&P e, novamente, aqui, o valor de queda e temos aqui alguma estabilidade do S&P. Portanto, vemos que o S&P fez alguma recuperação, faz alguma correção, mas temos aqui alguma manutenção do EPS. Aqui, a ideia a transmitir é, tivemos um período em que as empresas cresceram, em termos de receita, em termos de conseguiram controlar os seus custos, o EBITDA, que é o resultado operacional, que teve uma trajetória positiva, os resultados por ação justificaram as valorizações, mas, no conjunto, já não estamos afastados daquilo que era a média dos price earnings e estamos, agora, estávamos no topo das valorizações e estamos a fazer aqui algum ajustamento. Aqui, é interessante verificar que têm coincidido sempre eventos de mercado com o movimento da taxa de juros. Tivemos aqui alguns, por exemplo, a Creed Subprime, a bolha tecnológica, isto coincidiu sempre com o movimento da taxa de juros. E, agora, tivemos em dezembro passado e estamos, agora, a viver também um fenómeno interessante que tem a ver com o mercado chinês. Portanto, a pergunta, e para encerrar um bocado aqui o tema relativamente ao S&P 500, podemos verificar que isto aqui é pura futurologia, isto aqui é aquilo que podemos estar perfeitamente ou redondamente enganados, desculpem-me a expressão. Isto aqui é a trajetória do S&P, que caminhou desde 2012, entre os 1.200, até o ano passado quase aos 2.130 pontos. Tivemos a queda aqui no verão, uma recuperação. E, agora, o que é que poderemos ter aqui? Ou, então, podemos manter durante o resto do ano esta perspectiva, em que andamos aqui neutrais, sem capacidade de subir mais e estamos parados. Ou, então, poderíamos ter, até durante o primeiro semestre, uma queda, aqui é algum ajustamento, a formação de uma base, uma nova queda e, depois, só uma recuperação a partir, provavelmente, de 1.300 ou de 1.350 pontos para valores mais acima. Isto é puramente um cenário, dois sub-cenários, dois subsets, em que temos aqui um de perfeita neutralidade e estagnação e outro aqui, em que temos uma continuada correção e, depois, uma subida. É interessante verificar que aqui pressupõe uma queda de quase 30% em 8 meses, depois, mais um pequeno ajustamento, antes de começarmos um processo de recuperação. Portanto, isto é puramente um cenário. Ninguém sabe se isto se possa verificar ou possa ter aderência. Portanto, basicamente, a mensagem a dizer é, estamos num ponto em que as valorizações, as avaliações em termos relativos, já não estão baratas, provavelmente pode comportar aqui algum ajustamento ou algum choque por via dos mercados, do conjunto dos mercados. Só olhando aqui para uma componente de análise técnica, só olhando aqui para o S&P 500, claro que isto terá reflexo depois nos mercados acionistas da Europa, tendo em atenção que tem que haver um outro contraponto. Qual é? Estamos aqui na Europa com uma emissão brutal de moeda de 60, em que o BCE coloca 60 mil milhões, 60 mil milhões por mês no mercado. Isto é uma forte impressão de moeda e, portanto, de uma forma nem que seja passiva, isto está a ter impacto no ESM. Se vocês têm acompanhado o ESM, principalmente a zona euro da Alemanha, tem estado a observar aqui alguma expansão e o mercado de emprego tem estado a fazer aqui uma pequena reação. Agora, por parte da inflação, estamos a ter, como vamos ver mais à frente, estamos a ter aqui alguma também importação de desinflação barra deflação por via da depreciação do yuan chinês e por via da queda das matérias-primas. Agora, olhando aqui mais para o nosso mercado doméstico, para o nosso burgo. E, efetivamente, tivemos aqui uma forte subida. Devemos ter sido o melhor índice durante o primeiro trimestre de 2015. Contudo, depois tivemos todo o reflexo. Sofremos aqui com a Grécia no segundo trimestre. Relativamente ao verão, também não ficámos imunos. Conseguimos ir acompanhar e fazer alguma recuperação e temos estado aqui a fazer aqui alguns também. Neste momento, devemos estar aqui com os 17 membros. Portanto, o setor da banca mais estreito, mais corrigido, com apenas BPI e BCP. Devemos estar aqui próximo dos 5 mil pontos. Dentro do mercado doméstico, como referíamos, a partir de dezembro, deixámos, infelizmente, de contar com o Banif. Como desafios, tivemos a menor atratividade para os investidores que observam o setor bancário com menor peso e parque de desempenho. Portanto, não há essa contribuição. E como um risco também que foi relevante em termos das obrigações sêneres de uma forma mais recente que do novo banco que passaram para o BES. Isto constitui aqui uma novidade dentro daquilo que é da zona euro. Provavelmente, qual é a relevância disto? Tem algumas implicações jurídicas, possível litigância, não sabemos. Mas a principal questão e que pode afetar tem a ver, sobretudo, com a atratividade para o investidor estrangeiro ou externo desta, e não só, para os nossos títulos. Dentro daquilo que é o PCI-20, temos aqui um quadro também que escalonamos aqui para 17 empresas. Não contabilizamos já aqui o Banif e verificamos que a Altri quase dobrou em termos de decotação, no fecho de 477, sendo que teve uma valorização no quarto trimestre, só no quarto trimestre de 39,6. Se considerarmos dividendos 39,8, portanto, no conjunto, tivemos aqui um conjunto, tivemos quase 12 empresas com resultados positivos, pela negativa quase a Farol com quase 68%, Teixeira Duarte, uma construtora, portanto, negativos, tivemos aqui um conjunto de 5 empresas. Será interessante verificar que no acumulado do quarto trimestre tivemos aqui ainda algumas boas recuperações e se contabilizados também os dividendos, estes valores também extrapolaram para valores mais interessantes. Por exemplo, uma Jerónimo Martins, que ficou próxima de 0%, com o dividendo, registra um ganho de 2,8%. No global, e para já, as perspectivas, parece haver, é que apesar de, mesmo apesar de algum clima, de alguma correção, alguma consolidação, continua a haver ainda algum interesse por parte aqui de algumas empresas como a Altri, Porto Sel, Galpe, Sónio e Martins, aqui não está escrito, mas a Sonae também tem merecido aqui alguma atenção. Portanto, isto são, basicamente, que têm a ver, estes nomes, não têm a ver com indicações, têm unicamente a ver com as perguntas e questões que têm sido colocadas pelos investidores entre o final do ano e o princípio deste ano. Relativamente aos potenciais de risco que têm estado mais associados ao PCV, mais percebidos pelos clientes, tem sido o stock de dívida face ao PID, não diminuiu, portanto, aqueles 3% de déficit do Estado, aquilo é, grande parte, é financiado por dívida, portanto, esse stock de dívida mantém-se, por isso estamos próximos dos 130%. O aumento a nível da despesa, sem correspondência nas receitas do Estado, portanto, com esta alteração do Executivo, esta percepção que, para já, existe, mas que tem que ser confrontada, claro, com a execução orçamental, vamos ver, a crise do Governo de Espanha, que impacta aqui alguma evolução do nosso PIB, por via de algum menor investimento e as menores exportações. Vou explicar isto de outra forma. Houve eleições em Espanha em Dezembro, ainda não está constituído um Executivo e isto tem adiado um bocado as decisões, algumas decisões de investimento e que afetam também aqui o caminho das exportações. Nessa perspectiva, isso condiciona, poderia condicionar também a evolução do nosso PIB. Vamos ver como é que há uma resolução para tomar posse o novo governo. A grande vantagem é que o país é uma monarquia e tem uma outra estrutura governativa não tão dependente dos temas presidenciais, semipresidenciais ou unicamente parlamentares. Outra fonte de risco também é o facto de outros parceiros, para além da Espanha, como China, Angola e Brasil, poderem tendencialmente ter algum contributimento significativo, porque são economias mais dependentes das matérias-primas. E isso pode ter aqui alguma relevância e algum peso. O aumento da regulação e dos procedimentos administrativos poderá também condicionar, aqui, por exemplo, estaríamos a falar em termos daquilo que é a imposição de novas taxas ou o agravamento do acesso do pequeno investidor ao mercado de capitais. Isto poderia aqui reduzir a fonte de financiamento por parte das empresas que têm algumas restrições com a contínua desalavancagem do setor bancário na Europa. A outra fonte seria através do mercado de capitais. E a imposição de alguns limites poderiam constituir aqui uma restrição também às fontes de financiamento por parte das empresas. relativamente com o resultado do novo executivo e com esta mudança, não houve aqui nenhum impacto em termos daquilo que é do risco percebido relativamente à nossa República. mantemos mais ou menos entre os credit default swaps, mantém-se entre os 175 e os 180 pontos, portanto, abaixo, 10 vezes abaixo, abaixo da Grécia e quase 78% acima da Itália e da Espanha. não houve, apesar da alteração do executivo, para já, e vamos ver como é que o próximo orçamento de Estado, que rubricas pode incluir e depois qual é as consequentes as consequentes execuções orçamentais, o que é que possa vir a trazer. Pronto, para já, o que é que vimos? Como é que tinha comportado o ano de 2015? Como é que se tinha verificado na componente das ações? Como é que tinha evoluído aqui o nosso mercado? Dava aqui um minuto para, se alguém quisesse colocar alguma questão, para se corrigir alguma barbaridade que eu pudesse ter dito. Alguém tem alguma questão que queira colocar? Sim. Relativamente às outras classes de ativos, podemos referir que, relativamente, vamos verificar, as outras classes de ativos, como, por exemplo, as obrigações, tiveram rentabilidades próximas daquilo que são os depósitos a prazo, entre 0% a 0,5%, ou algumas mesmo 1%, portanto, não compensaram muito o risco em que se incorria. No conjunto das matérias-primas tivemos perdas, nas ações é aquilo que já resumimos, agora, relativamente às mercadorias, portanto, não tivemos aqui uma contribuição muito positiva. Em termos do mercado mundial, as perspectivas de taxas muito baixas, refletindo o quantitative easing do BCE por muito tempo e com mais risco, mantêm comprimidas as yields, principalmente as investment grade. Provavelmente, para quem tem mais alguma capacidade de risco, para acomodar algumas perdas potenciais, provavelmente poderia fazer algum sentido olhar para as obrigações de algumas empresas de países emergentes. Algo no Brasil, ou na própria Rússia, mas emissões cotadas em euros ou em dólares, e de uma forma diversificada, em termos de setor, em termos de geografia, sem elevada concentração, de forma a que não pusesse em causa a integridade e a estrutura da carteira de obrigações ou de ações. Em termos de divisas, ponto 2, temos aqui a preponderância do dólar face às restantes divisas das economias emergentes, e mais relacionadas com o crude. Em termos de mercadorias, continua a refletir ainda aqui o clima de desinflação e a ausência de crescimento e produtividade global, e o abrandamento aqui da China. Na taxa de juros, apenas os Estados Unidos estão em divergência com o resto do mundo, e torna um pouco a atratividade da oferta aos depositantes. Provavelmente, em termos daquilo que são as remunerações das aplicações a prazo, provavelmente só os depósitos indexados podem ter aqui alguma capacidade de dar aqui algum retorno, porque as remunerações estão tão baixas ou próximas de zero. É algo que se reflete por toda a Europa e essa a tendência, e que provavelmente pode fazer algum sentido para alguns perfis de investidores, já que a remuneração possa ser próxima de zero, ter um depósito cuja remuneração, o risco, esteja na evolução dessa remuneração. E aí há remunerações mínimas e máximas que estão indexadas à evolução e à evolução do tema, ou uma carteira de ações, ou uma carteira de índices, algo nessa perspectiva. E aí, provavelmente, pode fazer algum sentido, por exemplo, há temas como, por exemplo, há depósitos que estão em que a remuneração está sob a evolução de... ou é aqui ponderada entre dois índices, por exemplo, um Eurostock, um PC20 e um EBEX, ou então num cenário, apostar num cenário em que, por exemplo, o S&P possa não... se possa valorizar mais do que, por exemplo, do que o DAX. São alguns dos temas. Em termos de taxas de juros, o que falávamos há bocado, verificamos que, por exemplo, temos aqui, há dois anos, temos taxas negativas. As taxas de juros implícitas às obrigações, vemos que, desde França, Alemanha, Itália, Espanha, Suécia, Holanda, Suíça, temos taxas implícitas negativas, apenas a Grécia com 8%, nós próximas de zero e a Inglaterra em 0,5%, Estados Unidos com 1%. Isto na parte dos dois anos. Se olharmos aqui para a parte da curva há 10 anos, é interessante ver que a Suíça, mesmo assim, ainda tem uma taxa negativa. Nós temos 2,5%, portanto, já quase acima dos Estados Unidos, embora seja uma realidade diferente da nossa. Aqui o Brasil, em cotação em dólares norte-americanos, estaria a 6,85%, já numa zona de outro tipo de risco. Em termos daquilo que possa ser, contempla-se que relativamente a 2016 possa haver uma subida da taxa de juros, a cadência agora é mais incerta com esta evolução dos mercados e verificamos que, provavelmente, se olharmos para as probabilidades implícitas aos Fed Funds, a próxima subida da taxa de juros provavelmente possa estar mais virada para o verão do que propriamente no primeiro trimestre. Mas isto é a evolução dos dados, de acordo, a evolução das perspetivas e probabilidades, de acordo com os valores que vão sair, com os dados que vão saindo. e amanhã temos um dado muito relevante. Amanhã temos os dados do emprego, os non-farm payrolls e a taxa de desemprego são muito importantes, são muito relevantes, vale a pena acompanhar a partir das da uma e meia e vale a pena poderá fazer crescer aqui a volatilidade. Vamos ver se constitui aqui um elemento para termos aqui alguma alteração do padrão atual. Vamos ver aqui alguns conjuntos de gráficos em termos de divisas. Este é o dólar-índex. Vemos que o dólar-índex é o dólar norte-americano contra um conjunto de moedas. Verificamos que temos aqui um conjunto de máximos mais altos. Isto reflete sobretudo a apetência pela divisa norte-americana contra, por exemplo, o euro ou também dos mercados emergentes. divisas de mercados emergentes como roubo, real brasileiro, lira turca, peso mexicano. O conjunto destas moedas tem-se depreciado. Falta aqui. Era interessante colocar aqui o zar o South African rent que está em mínimos históricos contra o dólar. Em termos de evolução daquilo que é o mercado do euro-dólar, vemos aqui um canal descendente em termos de observações diárias e provavelmente poderemos estar aqui a ter alguma lateralização entre um 07 ou 08 e um provavelmente isto era o que tivemos durante o ano 2015 que poderá ter sido ter sido quebrada. Vamos ver se ele tem essa capacidade para ir retomar mas para já a perspectiva é que ele possa caminhar no sentido da paridade. Mas provavelmente o diferencial das taxas de juros e de retornos quer dos mercados acionistas quer relativamente às taxas de juros implícitas às obrigações a realidade não será tanto no sentido da paridade mas provavelmente estes valores de equilíbrio que atualmente se vêem. Provavelmente há dois cenários ou voltarmos a trabalhar entre um 15 e um 08 ou então estarmos a trabalhar entre a paridade e um 08. Vamos ver como é que o mercado se vai definir principalmente em dados como os dados do emprego que vão ser anunciados amanhã e depois as perspectivas de evolução as probabilidades de evolução e de subida da taxa de juros. Em termos de estimativas para o euro dólar a média do consenso para 2016 baixou portanto daqueles 1,15 no 08 baixou agora para 0,95 1,20 alargou demasiada amplitude mas tenderia aqui a não considerar tanto este valor há quem considera que o FED não vai ter condições para subir a taxa de juros e por outro lado o BCE não vai ter condições para aumentar o montante do quantitative easing se não houver condições para aumentar o montante do quantitative easing provavelmente portanto não vai haver tanta oferta de euros e nesse sentido não haveria tanta pressão para tanta tendência para o euro se depreciar portanto os defensores de uma subida portanto consideram que o FED não terá condições para subir taxas de juros e o BCE e ou o BCE não poderá aumentar ou não ser um aumento da taxa da massa monetária para quem considera que os Estados Unidos podem acelerar em termos de crescimento são os que acreditam que a paridade possa ter atingido ou mesmo quebrada aqui o quantitative easing vai continuar a representar um maior risco na apreciação do euro e é o que tem penalizado mais poderá existir a incerteza quanto às próximas subidas é o que vos referi há bocado em termos de para quem faz estratégias o que vemos aqui continua a ser por parte dos investidores tem havido aqui alguma alguma estratégias para no sentido de comprar comprar putz comprar putz e coves ou então apostar mais aqui numa 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 tendência de de valorização do dólar face ao euro mas também a venda depois desce a puto para tentar amortecer aqui um bocado o prémio que é pago em termos daquilo que são as mercadorias verificamos que em 2000 isto foi tirado ontem portanto não reflete ainda as quedas as quedas de hoje e já ontem tínhamos aqui quedas acumuladas bastante expressivas portanto hoje já estarão com dois dígitos portanto temos o início do ano hoje dia 7 já temos aqui algum agravamento em termos de mercadorias portanto o comportamento das exportações continua a ser um bocado como as ações esta correlação mantém-se como a maior parte dos contratos estão cortados em dólares também uma apreciação do dólar tendo a penalizar aqui o valor também da cotação das mercadorias já para a zona euro poderá beneficiar da desvalorização da queda dessas cotações porque se a maior parte dos países da zona euro importa matérias-primas portanto terá uma fatura terá uma fatura menos menos pesada a pagar como as importações funcionam estão dentro do PIB portanto com sinal negativo se esse valor for menor maior vai ser o PIB portanto já há muitas economias emergentes já baseadas nas exportações das mercadorias vão ter aqui algum risco tipo uma Rússia um Brasil algo que já observámos em 2015 poderia ser mais penalizado ou por exemplo um dólar canadiano que é uma economia que se correlacionou mais com o mercado com as matérias-primas o gás natural quase todo o ano numa sequência de queda e continua com uma tendência bearish ou de correção relativamente às mercadorias portanto este novo mínimo tinha a ver com informação até até a terça-feira passada neste momento já temos um mínimo inferior a este provavelmente mais próximo dos 32,80 já viemos aqui ter os 76,4% de Bollinger Band e faz com que muitos investidores já acreditem aqui nos 20 dólares como mínimo há quem diga que podemos passar o resto do ano a trabalhar entre os 20 e os 40 porque este gráfico é mais expressivo porque a grande parte dos produtores de petróleo provavelmente neste momento se pegarmos neste indicador ele está em valores de 2004 e como a oferta continua a ser muito maior que a procura será mais difícil conseguir uma recuperação da cotação resumindo aqui um bocadinho em termos de seleção e voltávamos vimos aqui a componente das mercadorias continua a haver bastante incerteza continua a penalizar muito sobretudo as divisas dos mercados emergentes como divisas o dólar continua a ter aqui alguma preferência sobretudo contra as dos mercados emergentes vejam por favor a informação relativamente ao real brasileiro ou então sobre o roubo que também deve estar próximo dos 76 78 roubos cada dólar portanto tem valores também próximos de valores de apreciação ou o rango sul-africano portanto vale a pena verificar que as mercadorias continuam a ser penalizadas para quem quer começar a ter alguma exposição provavelmente pode pensar num ETF como por exemplo o USO que pode dar aqui alguma pode ter aqui alguma pode ter alguma relevância mas provavelmente quando quando se verificar provavelmente mais próximo deste consenso ou nesta quebra destes destes patamares se lá se lá chegar então o que é que nos resta se nas obrigações estamos próximos de zero nas commodities não temos não conseguimos encontrar para já valor a não ser que se a não ser que se tenham estratégias vendidas ou de short para quem para quem está quem está a shortar CFDs ou contratos de futuros relativamente ao CRUD quer o brand quer o de Nova York provavelmente aí está encontrado algum valor de resto para quem assume só posições longas provavelmente pode fazer algum sentido então olhar para as ações portanto em termos das ações tivemos um 2015 ainda com ganhos estamos a fazer aqui alguma correção já não estamos em valores valores baratos passamos de uma posição cara para em termos relativos para para refletindo alguma correção para valores um pouco menos caros contudo com algum espaço para fazer mais alguma correção então vale a pena ser aqui um bocado seletivo os depósitos a prazo também não pagam muito em termos de mercadorias não estão tão interessantes as obrigações próximas têm obrigações têm cotações próximas de zero e ter liquidez pode não ser tão atrativo o que é que eu vou selecionar o que é que vou escolher provavelmente pode fazer algum sentido olhar mais para as ações europeias não tanto os Estados Unidos porque quando estão num período de aumento de taxas de juros a maior parte das vezes a história mostra que nesse ano os ganhos são próximos de zero contudo temos umas eleições em ano de eleições presidenciais tende a haver aqui uma rentabilidade positiva portanto pesando estes dois pontos há alguma incerteza em termos de ações ou as japonesas que em termos relativos têm price earnings mais baixos e as europeias para alguns nomes ou algumas histórias e como é que as vamos selecionar sobretudo as empresas que representam o valor e que têm um melhor desempenho relativo isto é têm menores desvalorizações que os índices de ações e há alguma capacidade para acompanhar a valorização do mercado o que é que eu quero dizer com isto são empresas que quando por exemplo o índice cai 2, 3% elas caem 0,5% ou 1% e quando os mercados somam elas têm capacidade para ir acompanhando o mercado sobe 1% elas sovem 0,7% ou 1% também se destacam por pagarem dividendos já que vamos ter um título na carteira vale a pena convém que ela tenha uma política de remuneração do seu acionista mas de forma equilibrada portanto uma empresa que não vai emitir obrigações ou que vai aumentar o seu endividamento para pagar aos acionistas por conta dos obrigacionistas isso não fará sentido tem que ser uma empresa que domina o mercado e tenha cotas de mercado boas cotas nos segmentos e domino nos segmentos de clientes tenho uma sustentada evolução da margem de receitas superior ao setor tenho um retorno dos capitais próprios superior próximo diria eu dos 10% endividamento equilibrado face ao total do ativo relativamente aos próximos trimestres portanto mantém-se mais ou menos o racional que tínhamos relativamente ao trimestre anterior uma redução da exposição nos ativos denominados em dólares portanto os índices dos Estados Unidos estão com uma valorização quase 30% acima da média de longo prazo portanto no processo de aumento de taxas de juros convém ter aqui algum critério na situação das empresas provavelmente alguma da banca dos Estados Unidos pode refletir melhor ou pode ter melhores resultados com o aumento dos com a maior contribuição da margem de juros para o produto bancário diversificar por mercados com os bancos centrais da Europa e do Japão imprimir mais moeda aqui figura a China mas para já essa é uma perspectiva para já a China só está a desvalorizar o Yuan ou o Renewi portanto para já ainda não tem o quantitative easing portanto esta expansão da massa monetária provavelmente pode ajudar aqui a defletir um bocado a desinflação aumentar o ajudar a cooperar para o aumento do PIB e para a redução do desemprego manter obrigações de curta maturidade para quem tem com o cupom inferior 1% e até se paga um rendimento investir em dividendos se a curtação corrigir portanto poderá se algumas empresas apresentarem uma correção prolongada pode fazer algum sentido durante um trimestre assumir alguma posição nesse tipo de empresas que paguem dividendos para quem está mais familiarizado com os equity options pode fazer algum sentido entre ações e opções sobre ações fazer aqui uma junção dos dois sendo que pode valer a pena pagar um prémio para poder capitalizar alguma recuperação de alguma empresa ou os depósitos indexados que têm uma vantagem que é garantia de capital numa perspectiva de que são elegíveis para o fundo garantia de depósitos e a remuneração está dependendo da evolução do mercado de capitais se o mercado de capitais tiver uma determinada valorização numa componente das ações essa remuneração é passada para o investidor por outro lado se houver uma queda o investidor aqui não tem não tem essa não registra essa perda ficará com uma remuneração mínima ou próxima de zero depois temos as estratégias neutrais e não direcionais como pair trading em que por exemplo tem estado a funcionar o longo Eurostock 50 short DAX portanto uma perna longa e uma perna curta que permita capitalizar se os mercados por exemplo estiverem a corrigir relativamente há aqui uma uma pergunta relativamente ao slide anterior quais são as empresas que cumprem aqui alguns critérios depende vale a pena faz algum sentido olhar para algumas empresas que como tem baixos graus de alavancagem portanto não pagam tanto juro tem alguma capacidade tem o chamado free cash flow que representa 7, 10 ou 15% das suas receitas e essas empresas como não têm como têm capacidade para libertar cash flow têm capacidade de ir aumentando também o seu ativo e muitas das vezes optam por fazer um mix entre a remuneração do investidor e investir isso em marketing em novos segmentos defender os seus segmentos de mercado criar barreiras à entrada da concorrência e dessa forma portanto são empresas que têm um bom management têm uma boa gestão têm uma boa política de produto um bom preço e dessa forma conseguem combater essas empresas a maior parte das vezes são empresas que dominam o mercado em questão têm uma política de diversificação geográfica de diversificação de produtos e serviços que colocam em termos de exemplos por exemplo é vulgar falar nestes como por exemplo uma empresa como a Nestlé ou como por exemplo a Diageo ou então das bebidas que está mais inflacionada por exemplo uma Diageo que está mais nas bebidas ou então algumas tabaqueiras são empresas também que quando aumentam os preços não perdem os seus clientes aquelas empresas que têm uma procura que é inelástica à variação do preço portanto eles aumentam o preço e não conseguem e não perdem clientes portanto são empresas também interessantes olhamos aqui também para aquilo agora com alguns exemplos o CRB portanto é o índice de commodities vemos que tem estado a evoluir numa perspectiva mais negativa continuamos aqui com o cenário de queda e basicamente o cenário é sempre este relativamente às mercadorias e enquanto não tivermos aqui uma realização de um trimestre com novos máximos face ao trimestre anterior é difícil ter alguma perspectiva mais construtiva e deixar de acreditar uma subida agora o espaço para termos algumas maiores quedas provavelmente poderá estar aqui um pouco mais limitado neste caso se podem acompanhar é o CRB CRB X-PAR que é um ETF cotado em Paris é uma boa forma de acompanhar relativamente ao DAX portanto em 5 anos provavelmente apesar de termos duplicado ter duplicado aqui a cotação passou quase dos 5 mil pontos para os 11 mil e qualquer coisa portanto estamos aqui num processo em que estamos a fazer aqui alguma correção os 10 mil pontos já foram e provavelmente poderemos ter aqui alguma correção porém a forte expansão monetária que existe no mercado provavelmente pode suportar algumas recuperações que possam existir na Europa China China provavelmente é algo que está com que estamos a conviver aqui no início deste ano podemos verificar que face a 2014 tivemos uma evolução de quase 200% só no ano passado foi num trimestre quase 130% anulamos os ganhos relativamente a 2015 e provavelmente agora com estas questões que se estão a colocar que se prendem sobretudo com a desvalorização do Yuan para poder sustentar a sua economia chinesa sobretudo este aspecto poderá estar a penalizar aquilo que é o valor dos investimentos na China e o facto de estar a penalizar provoca também aqui uma saída apressada do mercado chinês portanto este impacto cristaliza-se numa queda da volatilidade numa aumento da volatilidade se olharmos também para uma economia como a russa verificamos por exemplo dentro das economias emergentes verificamos que elas têm aqui estamos a verificar esta é cotada é uma réplica do índice mas cotado em euros portanto há bocado vemos uma grande desvalorização em rublos aqui verificamos que a valorização é mais amortecida se contabilizarmos a depreciação da da divisa da divisa russa face ao euro portanto aqui as tensões geopolíticas sobretudo a dominarem um bocado o que são as perspetivas de evolução da economia da Rússia que se transfigura também no índice no seu principal índice relativamente à Grécia após um período de ajustamento alguma incerteza ainda impera mas vale a pena ir acompanhando este risco portanto desde 2015 fomos tendo esta queda provavelmente vamos ver não é uma questão que esteja já resolvida pode voltar outra vez a ser um evento mas vale a pena ver qual é o impacto que possa existir relativamente à recuperação económica e da sua taxa de desemprego relativamente à Polónia também vemos aqui um mercado com alguma dimensão que tem que em 2015 perdeu quase 20% provavelmente pode para alguns pode justificar o milênio está lá cotado há um cash and carry do grupo Johnny Martins da Viadrão que também está lá cotado pode valer que é cash talvez ou eurocash vale a pena acompanhar e o facto de eles terem uma moeda uma divisa pode ajudar aqui também a fazerem um determinado ajustamento que não tem que ser aqui por cortes cortes na despesa em termos do euro dólar aqui há aquela perspectiva ao risco de poder testar a pariedade se verificarmos a evolução desde 2013 isto aqui é final do ano 2012 temos aqui uma tendência de subida que se verificou até aproximadamente primeiro, segundo trimestre de 2014 depois tivemos quando se percebeu que terá teria que fazer aqui um ajuste por via do ponto de ativismo em quase víamos de um 37 um 38 para quase um 0,5 foi um forte ajustamento estamos agora aqui num período de consolidação entre desde o final de 2014 princípio de 2015 vamos ver se termina que durou quase um ano vamos ver se o próximo movimento continua a ser este ou vamos ter uma nova queda para a paridade o FED agora volto outra vez pode ter condições de não subir a taxa de juros e o BCE pode não ter condições para subir o estímulo aí o euro dólar teria mais a tendência para chegar ao 1,20 propriamente à paridade mas estamos a falar em termos de sentidos relativamente a que são as perspetivas portanto sobretudo acreditando num cenário em que o FED pode subir taxas em 2016 o euro poderia continuar a representar aqui um risco o choque dos preços do petróleo do petróleo alterariam aqui alguma composição das moedas o que aí do BCE e do Bank of Japan continuam a ser expansionistas e há aqui um aumento ou não há uma estabilização dos riscos de crescimento isto provoca aqui algum risco de políticas rebalanciamento de carteiras e importância de novas políticas para fomentar o crescimento daí haver um diferencial de taxas que privilegiem sobretudo o dólar norte-americano como alternativa aos restantes posições curtas em euros entre os nomes europeus o IAN manter-se depreciado pelas divergências de políticas de influências de divisas relacionadas com mercaderias sob risco portanto estariam ou continuarem sob risco assim como as economias emergentes que não conseguem compensar o crescimento mais anémico e uma elevada volatilidade cambial que é algo que se tem verificado sobretudo nas mercadorias nas divisas mais dos países produtores de petróleo em termos de grandes dos mercados emergentes a China a sua economia continua a observar uma baixa perspectiva de crescimento o seu grau de indevidamento aumentou em quase 50% desde 2008 por isso tem uma necessidade de crescimento de 7,5% as taxas de 6% para 5% para em 2017 criariam aqui alguma pressão ou um aumento de risco o preço de ativos miliares que está a desembolsa ações têm tido aqui esses episódios de sell-offs e provavelmente isto condiciona aqui a criação de medidas administrativas para suportar a sua economia porém isto pode passar um bocado pela depreciação da sua divisa mas isto penalizaria as restantes economias isto tem dois pontos o facto de haver uma depreciação da sua divisa iria implicar mais sell-offs na bolsa chinesa por outro lado isto implicaria ter impactos nas economias emergentes e também uma exportação da desinflação ou deflação para as outras economias relativamente ao Brasil conseguiu um excedente da balança de transações mas mantém-se em perspectiva a contração e o brancamento da sua economia em 2000 este ano pode haver a realização dos Jogos Olímpicos mas é difícil perceber quanto é que isto pode ter em termos de impacto mas pode haver aqui alguma procura pela divisa pela sua divisa dívida soberana e corporativa com possíveis revisões em baixa e já tem havido inotações de risco e outlook menos positivos agora vamos olhar aqui um bocado para a questão da China que tem estado a dominar a China basicamente neste momento tem estado a provocar aqui algum impacto negativo e tem estado a condicionar se olharmos para a evolução do PIB passamos de uma média de quase 10-11% entre 2002 e 2011 e temos observado aqui algum arrefecimento provavelmente para alguma estabilização entre os 5,5 6,5% para os próximos tempos porém há aqui alguns pontos que também são relevantes a Rússia é um dos principais criadores a China perdão a China corrijo a China é um dos principais criadores dos Estados Unidos e eles terem que libertar parte aqui das suas reservas provavelmente teria algum impacto também se corresponderia a menos investimento para a economia norte-americana por outro lado como eles têm uma necessidade de fazer alguma desalavancagem portanto não teria um impacto muito negativo ou tenderia a ser neutro relativamente àquilo que é a economia norte-americana em termos de mercados emergentes provavelmente aqui poderá ser mais importante para estes dois países ou propriamente para os Estados Unidos o grau de endividamento relativamente à China aumentou mas está mais ou menos é menor por exemplo que a zona euro um bocado em linha com a Alemanha agora isto possibilitaria um quantitative easing é a questão que tem estado a surgir em termos do que é o PMI é relevante para termos uma percepção de como é que a economia pode evoluir nos próximos trimestres e se ele tiver valores abaixo dos 50 pontos isto vai se letir numa contração nos próximos trimestres uma leitura agora abaixo dos 50 pontos significa que as intenções de investimento e de contratação no futuro são mais baixas nessa perspectiva verificamos que por exemplo a China tem um valor mais baixo e abaixo dos 50 pontos já relativamente aos Estados Unidos tem aqui uma inflação mas ainda tem valores de expansão acima dos 50 pontos tal como a zona euro portanto isto não cria aqui uma dinâmica muito positiva relativamente àquilo que é a percepção da evolução da economia chinesa e do seu mercado de capitais noutra perspectiva o Kaixin China Output PMI também verificamos que continuamente tem havido uma resiliência para vir para valores para baixo dos 50 pontos em termos daquilo que é o custo de defender a sua divisa tem estado a aumentar com uma depleção com uma perda com uma redução das suas reservas o que faz com que tenha que deixar que a sua moeda possa variar mais livremente e nesse sentido a tendência tem sido de queda portanto aqui vemos a linha azul vemos uma queda uma depreciação para uma tendência de queda para 2016 à medida que também tem estado a cair também as reservas as reservas vão diminuindo as reservas para defender o Yuan vão baixando tem estado a baixar e tal também se reflete na evolução do Yuan e também isto condiciona é interessante ver a correlação que há entre a desvalorização do Yuan e as mercadorias portanto numa perspectiva de que a China tem uma representação tem uma cota de mercado no mercado de procura de matérias-primas se temos aqui uma menor se temos uma percepção de que não é evoluído de uma forma tão favorável ele o Yuan e a procura de matérias-primas vai reduzindo em termos de balança vemos que o Fed continua a ter aqui uma continua a ter um dos maiores balanços em termos em termos mundiais tem quase estamos a falar em quase nesta escala eu penso que estamos a falar aqui em mil milhões contudo não esquecer que a economia norte-americana vale 18.1 trilhões o Japão 4.2 e a zona euro 13.5 portanto em termos relativos se colocássemos isto como rácios provavelmente o banco do Japão é o mais endividado a seguir o do Fed e só depois do BCE portanto este em primeiro em termos relativos em função do PIB depois o Fed depois o BCE e perspetivas relativamente à evolução da economia na Europa a Grécia poderia ainda poderá não contagiar o resto da Europa mas continua a haver aqui uma questão parece ser uma questão mal resolvida com potencial e risco latente mas pronto é um cenário que se coloca mas para já não há sinais que possa surgir como um impacto negativo relativamente aos Estados Unidos está a ganhar alguma tração em que sua economia tem evoluído no sentido positivo ganhar interação e o impacto do exterior parece não refletir na sua dinâmica interna e na criação da taxa de desemprego apesar de haver aqui algumas folgas e assimetrias entre escalões de remunerações e poder de compra relativamente aos mercados emergentes a redução do valor das exportações tem estado a impactar a balança de transações e a perceção do valor das suas divisas tem baixado alguma contração económica limita aqui o número de também medidas corretivas a implementar já relativamente à Europa para quem vai selecionar a Europa para investir provavelmente vale a pena ver que a atividade económica industrial parece estar a obter valores de recuperação e está a reagir aqui aos símbolos do BCE poderá ser o início vamos ver a continuada depreciação do euro pode permitir aqui um ganho de competitividade para as exportadoras e os baixos ou menores preços das mercadorias permite também ganhos de receitas diremos portanto se o facto dos preços de matéria-prima estarem a vir a reduzir provavelmente contribui positivamente para os menores encargos das empresas que podem ter aí podem libertar mais recursos para investir as avaliações em termos de empresas a avaliação das empresas pode estar mais apelativa e falta aqui a palavra interessante que por exemplo o mercado norte-americano e de outras geografias já relativamente aos países de fronteira pronto vale a pena ir acompanhando provavelmente os ETFs de emerging markets há aqui um ETF também dos países de fronteira estamos a falar em países como Laos Vietnã que tem baixos graus de endividamento e estão em processos de industrialização e de aumento do seu consumo que podem tornar mais interessante relativamente à Índia que possa também manter aqui alguma taxa de crescimento entre os 6% e os 7% apesar de comportar uma inflação que pode ser interessante isto é mais uma perspectiva de um ETF de lei e uma perspectiva de valorização quais são as grandes incertezas que estão a colocar relativamente agora para o primeiro trimestre e segundo trimestre deste ano uma possível saída esperamos que não aconteça por parte da Grã-Bretanha o Fed poder incrementar a taxa de juros agora na primavera de 2016 o Médio Oriente poder traduzir-se aqui em questões geopolíticas e de maior percepção de risco a produtividade mundial não ter capacidade de recuperar China continua a estagnação mas a Índia não consegue fazer a Índia mas sobretudo relativamente à China passámos de um soft landing para um hard landing basicamente era passarmos a ter uma aterrissagem mais penalizadora e mais dolorosa da economia da China emergentes abrandam com desinflação ou deflação das cotações das matérias-primas portanto basicamente grandes temas que poderiam estar aqui a impactar a evolução e a formação das expectativas de evolução dos mercados BCE mais o Banco do Japão contribuem aproximadamente com 125 mil milhões de massa voluntária para alavancar a economia isto não é dólares são euros peço desculpa por este erro e que influenciam sobretudo as baixas remunerações nas aplicações a prazo portanto este conjunto de factos implementa não permite que em produtos como os depósitos a prazo tenham capacidade de ter aqui alguma como é que estas remunerações saem mais penalizadas compressão das ilhas das obrigações modificada a percepção do risco portanto toda esta massa voluntária altera também a percepção do risco por parte dos investidores que principalmente com muitos que saem da parte das aplicações a prazo e começam a olhar para algumas obrigações e para algumas ações principalmente quando elas estão em desvalorização para aquelas que pagam pagam dividendos portanto há aqui há investidores que começam a admitir algum risco o crescimento dos preços de ativos financeiros imobiliários sobretudo na componente das ações a apreciação do dólar face a uma possível apreciação do euro o ian japonês e do yuan a crescida volatilidade e o jornalizado risk-off portanto basicamente era como se os investidores estivessem aqui abaixar a sua complacência relativamente ao risco há aqui uma pergunta inteligente há aqui um investidor que diz que as encomendas à indústria na Alemanha subiram quase 5% relativamente a esta questão efetivamente aqui há países emergentes e da China que apesar da economia estar a economia a bolsa chinesa estar a dar aqui sinais menos positivos e a economia chinesa poder estar a fazer algum abrandamento mas ela está a abrandar de 7,5% para quase 6,5% ainda é uma taxa de crescimento bastante interessante e que corresponde a encomendas à indústria agora não é suficiente para o grau de endividamento que elas obtiveram vamos ver como é que este processo de investimento no mercado da China decorre se consegue ser sustentado e se consegue ser gradual e permite e não impacta de forma tão negativa também as encomendas à indústria da indústria alemã não é feita também só pelos mercados emergentes e pela China é também feita pela Europa pelos Estados Unidos que vão buscar lá tecnologia e a própria Alemanha constitui uma base de fornecimento fortemente industrial foi uma economia que se manteve muito industrializada que se compararmos por exemplo com uma francesa ou uma inglesa a inglesa baseou-se mais nos serviços a francesa ainda tem uma base considerável industrial mas não tanto porque desistiu também no mercado primário como a agricultura e outros serviços mas o resto da Europa continua a ser um bom mercado para para a Alemanha facto pelo qual não vamos é difícil acreditar para que um dia vejamos a Alemanha abandonar a zona euro como a Inglaterra pode pretender ou pode ou pode querer não sei se respondi esperemos que tenha dado algum apontamento de resposta em síntese em termos de exposição de ações para já vamos ver como é que se modifica durante o ano a exposição a algumas ações da Europa sobretudo mais velho não de crescimento pode ser interessante vamos vendo pelas questões dos investidores que consideram o investimento na Índia pode vir a ser mais positivo que por exemplo uma China um Brasil ou uma Rússia aqui pela negativa provavelmente de uma forma generalizada talvez mas já existem aqui algumas empresas que vale a pena ver alguns nomes individualmente podem ser interessantes mais value stock ao invés de growth stock value no sentido de empresas como tentamos classificar há bocado empresas que tenham capacidade de autofinanciamento empresas que pagam dividendos que sejam equilibradas em termos do seu negócio ao invés daquelas empresas que estão muito alavancadas que fazem crescer o seu negócio mais através das aquisições do propriamente por via da compra de outras empresas e depois aqui um bocado na perspectiva o long bond short treasury numa perspectiva de que os Estados Unidos nos próximos trimestres podem ter aumentos da taxa de juros então ter taxa fixa pode não ser muito racional por outro lado o mundo poderá que já voltou aos 160 pontos novamente mas embora hoje tenha corrigido mesmo assim continua a haver alguma potência por este ativo como conclusão com as revisões em baixa dos crescimentos trimestrais alguns mercados acionistas revisões dos crescimentos dos EPS e de alguns pés alguns mercados acionistas apesar das correções poderão não estar ainda tão baratos mais perigo para as economias emergentes principalmente para aquelas cujas mercadorias estão têm estado a sofrer e o seu endividamento ter crescido face a 2008 2009 volatilidade continua a ser traduzida aqui por variações muito grandes quedas de mais de 2,5% não são situações perfeitamente normais e de vez em quando assistimos quedas na mesma sessão de 2,5% 3% e depois recuperações em que fecham a sessão com menos 1,5% isto é uma volatilidade muito elevada portanto recomenda-se cautela sobretudo nas posições mais alavancadas ou em derivados taxas de juros e preços de ativos em valores mínimos pode ser por tempo superior ao esperado poderá causar algum transtorno não existindo aqui maiores avanços tecnológicos se não uma boa parte da evolução que assistimos também no crescimento dos resultados das empresas deveu-se a que algum salto tecnológico foi incorporado que corresponderam a menores encargos por exemplo a introdução da rebotização de linhas de de linhas de construção significou teve esse impacto positivo isso é um exemplo e é necessário outro salto tecnológico para compensar esses ganhos de produtividade para dar uma expansão permitir uma expansão dos EPS ou ganhos por ação e é isto que historicamente se traduz depois num crescimento das cotações das ações e do conjunto do crescimento das ações também do crescimento dos índices de ações mercados emergentes continuarão ou poderão continuar a constituir aqui um risco para a estabilidade do mercado de capitais e financeiros essencial a desvalorização das divisas para tentar compensar a quebra do crescimento do crescimento interno através do consumo é um risco os PMIs como indicadores de atividade com desempenho em inferioridades estimativas exceto na Europa em que vemos aqui um crescimento Europa e Japão são aqueles países que têm os quantitative easings têm programas de recompra de ativos e provavelmente terão aqui algum espaço para se defenderem mas o resto do mundo não tem essa perspectiva para já resultados das empresas não aparentam vão estar subavaliadas para já ou abaixo do seu valor justo temos tido aqui algumas correções portanto provavelmente esta frase pode não estar tão bem colocada neste momento estagnação dos ganhos por ação apreciação do dólar apreciação do dólar traduz aqui uma menor quebra na competitividade das exportações dos mercados das empresas norte-americanas e menores exportações significam menores EPS portanto menores avaliações e que o plato dos resultados das empresas de energia e matérias primas não cooperam muito positivamente para alguns índices assumindo que a perspectiva macroeconómica não oferece uma sustentável deterioração isto é um cenário mais positivo poderá ter o reverso e as perspectivas de retorno das ações portanto se a perspectiva macroeconómica se mantiver construtiva for positiva aí provavelmente os retornos das ações poderão novamente tornar-se interessantes as empresas com crescimento mais qualitativo podem oferecer aqui alguma alguma salvaguarda portanto sobretudo atenção aqui ao choque petrolífero e aos desenvolvimentos da China portanto basicamente é isto que está em questão relativamente ao crudo vimos que está a mais uns 34 33 dólares não sei neste momento quanto é que está a cortar mas estamos próximos de uma zona de uma zona crítica esperemos que isto não passe para uma zona menos saudável que possa ter um impacto muito negativo em algumas economias como por exemplo a Arábia Saudita e outras economias dos mercados emergentes vale a pena só aqui como notas finais estamos na parte final como notas finais é interessante ver que os defaults aumentaram em 2015 sobretudo nos Estados Unidos é interessante ver só nos Estados Unidos os defaults de obrigações superaram os de 2014 portanto e se contribuirmos com os outros com os Estados com a Europa mercados emergentes e outros mercados desenvolvidos provavelmente já estaremos em valores próximos aqui de 2008 vale a pena ver que os defaults da Arábia Saudita dispararam estão em valores demasiado elevados valores com países com ilus negativas é interessante ver que temos aqui uma boa quantidade deles sobretudo entre 1 e 5 e 5 anos mas aqui é um ano é interessante verificar que 1 e 2 anos estão praticamente todos negativos para aqueles os que estão sem nenhum valor significa que não têm estas obrigações de curto prazo portanto no global basicamente era isto concluímos a apresentação a ideia aqui a reter é investir poderá valer a pena sobretudo em alguns países da Europa muito cuidado na seleção dos ativos para aqueles que temos em carteira valerá a pena fazer alguma cobertura com derivados de índices provavelmente aí compensa a desvalorização das ações recebem o dividendo da carteira das ações mas com derivados com posições e derivados compensam a perda de capital ou a depreciação da cotação e relativamente às obrigações para já não parecem muito atrativas vamos ver depois nas próximas apresentações estas apresentações em que fazemos uma súmula do trimestre fazemos tentamos fazer na primeira quinzena a seguir a cada trimestre vamos tendo depois outras apresentações sobre alguns temas que ficarão que ficarão disponíveis sempre no nosso site vão estando atentos às nossas ao nosso calendário de apresentações de webinares se tiverem algumas dúvidas por favor coloquem enviem para apoio ou para apoio ao cliente ou para apoio ao investidor que serão respondidas se tiverem algumas dúvidas sobre alguma estratégia ou alguns pensamentos que querem partilhar connosco também sintam-se à vontade terão sempre uma resposta têm aqui os nossos contactos estamos sempre disponíveis entre as 8 e as 21 isto na próxima semana vai ficar este vídeo vai ficar disponível no nosso site se tiverem alguma para as próximas apresentações também alguns conteúdos que queiram ver mais da análise técnica análise fundamental também estamos disponíveis alguma análise pontual por favor interajam com os vossos gestores de conta pronto para já era apenas isto qualquer questão que queiram colocar por favor serão sempre bem-vindas foi um prazer partilhar este tempo convosco e esperamos que para uma próxima oportunidade foi um prazer e uma honra partilhar este bocado convosco resto uma boa noite e que tenham um 2016 bastante porfico este início está a ser bastante volátil mas constitui aqui algumas oportunidades mas contudo não é demais de aconselhar muita cautela liquidez abundante e se precisarem da nossa ajuda estaremos cá sempre disponíveis muito obrigado pela vossa presença foi muito bom tê-los desse lado esperamos para uma próxima oportunidade de votos e uma excelente noite tê-los 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 tê-los